E pro nosso azar acabou ganhando um filme que ninguém viu Olá, cidade de Cozum Pop, estamos de volta com mais uma coisa aqui no canal 4 Coisas Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil Se você chegou aqui, vindo de qualquer recomendação externa do YouTube Não vá embora sem assinar esse canal e ativar o sininho Pra você ter sempre notificações assim que o novo vídeo é postado aqui no 4 Coisas Que tem vídeo todo dia, de segunda a sábado e live no domingo, sempre às 9 horas da noite Se você é um fã antigo, gosta de Instagram, gosta de mais conteúdo, vai lá no arroba 4 Coisas Deixa pra mim lá um globo, que eu vou deixar pra você ouro Porque vamos falar hoje de Globo de Ouro Vamos fazer alguns comentários aqui, alguns dos principais prêmios da 77ª entrega do prêmio Globo de Ouro Prêmio que é entregue pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood Então eles trocam um corporativismo, né? Se o Oscar é o corporativismo da indústria, o Globo de Ouro é o corporativismo da imprensa Então os jornalistas vão lá, escolhem E geralmente alguns dos prêmios costumam casar Costumam ganhar um, provavelmente vai ganhar o outro Geralmente é essa a ideia que se tem Tanto é que é um clichê, é um lugar comum falar Que o Globo de Ouro é uma prévia do Oscar Assim como o Grammy é o Oscar da música Como é que chama aquele outro mesmo? Que o Emmy é o Oscar da televisão É aquele clichê da Asso, né? Que você tá cansado de ouvir Tivemos essa entrega então de prêmios Ganhou como melhor filme o filme que ninguém assistiu Que foi 1917 do Sam Mendes É um filme que vai estrear no Brasil só em fevereiro 20 de fevereiro, depois do carnaval E que é uma história dentro da Primeira Guerra Mundial E que parece que está muito legal Mas não tem como comentar o filme Não tem como falar se foi merecido Deve ser, né? Porque pelo menos os jornalistas viram E puderam opinar É engraçado, ganhou o melhor filme de 19 Filme que vai estrear em 20 Mas ok, beleza Vamos falar dos outros filmes então? Vamos! O Coringa, né? Não ganhou essa categoria de melhor filme Que era o esperado por todo mundo Pelos nerds e pelos amantes aí dos quadrinhos Queriam ver o Coringa como o melhor filme do ano Não foi dessa vez O Coringa estava competindo com outros filmes Interessante você ver como o streaming vem forte, né? Porque estava competindo em História de um Casamento Competindo em Dois Papas Competindo o irlandês Que são filmes lançados diretamente na plataforma de streaming E dá pra ver como mudou a indústria Como as salas de cinema estão realmente competindo Com as salas de Star, com as salas de televisão Com Netflix, Amazon, HBO e outros serviços de streaming Que ainda vem por aí Já o melhor filme musical ou comédia Porque o Globo de Ouro é dividido, né? Entre drama e musical Então melhor atriz de drama, melhor atriz de musical Melhor ator de drama, melhor ator de comédia musical Ganhou Era Uma Vez em Hollywood Que eu não posso dizer que é uma comédia Também não posso dizer que é um musical Se bem que o filme Tarantino é sempre musical Porque a música é um personagem importante nos filmes de Tarantino Então vai competir sempre como comédia musical agora Ganhou o melhor filme de comédia ou musical Era Uma Vez em Hollywood Que também ganhou o melhor roteiro original Tarantino levou mais um prêmio de roteirista Estava competindo com Jojo Rabbit Entre Facas e Segredos Meu Nome é Dolemite E finalmente Rocketman Que conta a história do Elton John Olha que ano tá vivendo o Elton John Que ano foi 2019 pro Elton John Que tá sendo 2020 Elton John Tudo que ele tá fazendo tá dando certo Ele lança uma cinebiografia Sucesso de bilheteria Lança uma biografia Vende pra caramba Best seller Aí lança uma turnê de despedida Lotado, lotado no mundo inteiro O cara não para de fazer essa turnê Tem um ano fazendo essa turnê Não para porque não para de vender ingressos Então para um artista que tava já superado Dado como superado Dado como decadente Dado como relevante nesse mundo De Rihanna, Lady Gaga, Beyoncés De Anitas Elton John reaparece Como um artista mainstream Isso é muito legal O Elton John também venceu a categoria Melhor Música Original Competindo com pesos pesados também Inclusive em animação Spirit do Rei Leão Tava competindo com Into the Unknown Do Frozen 2 E até mesmo com a música de Cats Cats aí com uma indicação Rapaz, olha só Uma indicação do Globo de Ouro Melhor Música Original Beautiful Ghosts Que deve ser a única indicação positiva de Cats Nesse ano Vai ganhar um monte de framboesa Também o filme Harriet Tava competindo com Stand Up Falando ainda de Rocketman Melhor ator em filme de musical e comédia Foi para Taran Egerton Que faz brilhantemente O papel de Elton John Já melhor ator em filme dramático Aí sim Joaquin Phoenix Venceu como melhor ator Pelo seu papel em Coringa Sensacional O discurso dele foi muito bizarro Porque se mostrou que realmente é um cara Complicadíssimo de trabalhar Ele pediu desculpa Para o Todd Phillips Por ser quem ele é E deve ser um cara metódico Deve ser um cara dificílimo De trabalhar perfeccionista E excêntrico E eu acho que tem que ser um pouquinho Isso tudo Para ser o Coringa Não fingir para a imprensa Que é isso tudo Sabe? Mandar rato morto para os colegas Realmente O cara tem que ter uma cabeça Meio bizarra Para interpretar o Coringa Isso o Akin Phoenix provou que tem E o resultado está aí Nas bilheterias Melhor atriz dramática Levou a Renée Zellweger Por Judy Muito além do arco-íris E o prêmio de melhor atriz Em comédia musical Foi para Alquafina Que também ganhou o prêmio De nome mais difícil de falar da noite Alquafina Ganhou por The Farewell Atores coadjuvantes Agora unificado Ganhou a Laura Dern Melhor atriz coadjuvante Por História de um Casamento E Brad Pitt Ganhou o prêmio de melhor Brad Pitt Em filmes que tem o Brad Pitt Mentira Ele ganhou o melhor atriz coadjuvante Por Era Uma Vez em Hollywood Melhor diretor Casadinho com o melhor filme Dizendo aí que vem forte Para o Oscar 1917 Sam Mendes Leva o Globo de Ouro De melhor diretor Ele até fez um discurso Gente o filme ainda não estreou Mas quando estrear Vocês vão gostar Eu achei bizarro isso Mas enfim 1917 Quando sair aí no cinema Vá assistir Eu vou fazer aqui a crítica Porque é um filme Que vem forte para o Oscar Eu acho que vai dar uma bilheteria legal E eu adoro filme de guerra Então tem tudo que eu gosto Uma outra categoria Que interessa muito Os fãs aqui do canal Que é melhor animação Com corridíssimo Animações fortíssimas Com o Rei Leão Competindo Como melhor Com o Rei Leão Competindo Como melhor animação Realmente se você pensar É um filme de animação E competiu Com Frozen 2 Como Treinar Seu Dragão 3 Toy Story 4 E finalmente Link Perdido Que é o menos conhecido Da lista E faturou O Globo de Ouro De melhor animação Do ano Venceu Os gigantes Da Pixar Gigantes Da Disney E levou o prêmio Muito 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 Inesperado Falando agora De séries de TV Ganhou Succession Melhor Série de Drama E melhor série Musical Comédia Foi para Fleabag Já melhor Minissérie História fechada Em capítulos Levou Chernobyl Que também Deu Melhor Ator Nessa Categoria Para Stellan Skarsgård Falando em Chernobyl A Wildor Guadaghtir Que fez A trilha sonora De Chernobyl Levou o Globo de Ouro Para o melhor trilha sonora Em Coringa Ela também Responsável Pela trilha sonora De Coringa Aquela trilha sonora Tensa Com aquele Velocelo alto Ela também Faz isso Em Chernobyl São duas trilhas Muito legais Muito tensas Muito poderosas E merecido O Globo de Ouro Para essa menina Que está vindo Forte Como uma grande Criadora De trilhas sonoras Originais Para cinema e TV Finalmente Melhor filme De língua estrangeira Levou o Parasita Que está todo mundo Falando de Parasita É um candidato Muito forte Para o melhor filme Estrangeiro Para vencer o Oscar E vencer o Globo de Ouro Mostrando seu favoritismo Então esses foram Os vencedores Do Globo de Ouro Vamos citar aqui Que os grandes vencedores Da noite Foram 1917 Coringa Era uma vez em Hollywood E finalmente Rocketman Para mim foram os grandes Vencedores Da noite E temos que destacar Também a apresentação Do Rick Gervais Que é um comediante Britânico Extremamente ácido Politicamente incorreto Na melhor concepção Da palavra E não perdoou ninguém Atores Diretores Produtores O mercado De cinema Falou de tudo Teve piada De estado islâmico Até beber Yoda E falou do Harvey Weinstein Que é um assunto delicado Para Hollywood Aquelas acusações De assédio E o cara Tocou em várias Feridas De maneira Brilhante Durante toda a cerimônia Bebeu no palco Aliás O Globo de Ouro Tem essa diferença Do Oscar É o Oscar Com os artistas Bebendo Então eu acho Que as piadas Ficam mais fáceis De digerir É muito mais fácil Você ser insultado Com um champanhe De sei lá Mil dólares Na sua mesa Então essas foram As principais categorias De Globo de Ouro Pelo menos As que mais me chamaram a atenção Escreve aqui embaixo Se teve alguma coisa que eu esqueci Que eu não falei Que você acha importante Que você achou que foi bem colocado Escreve aqui embaixo A gente continua conversando Assim que esse vídeo for ao ar E eu volto amanhã Com um outro vídeo Aqui no 4 coisas Tem vídeo todo dia Como eu disse E não vai embora ainda Porque vão aparecer agora Conteúdos antigos do canal Pra você continuar Atualizado Aqui no 4 coisas Muito obrigado por assistir E até amanhã Conte o conteúdo Tchau